Olá pessoal, bom dia aí pra vocês, eu tô gravando esse vídeo aqui pra dar aquela forcinha aí pra vocês sobre o Python, beleza? Então a galera que tá tendo dificuldade, ah sim, eu encontrei bastante dificuldade porque eu não sabia mexer em Python Então eu fiz um cursinho no YouTube, Vexcript, é esse curso aqui, deixa eu botar aqui, é YouTube Ó, foi esse curso aqui, Vexcript, Python, aí esse aqui ó, aí eu fui fazendo, beleza? Aí tem a lista dos cursos aqui pra você assistir, se você quiser aprender Python Mas se você tiver com muita pressa, eu vou te ajudar aqui Tá, aqui o primeiro exercício, do movimento do carrinho, que o carrinho vai movimentando, beleza? Então a gente quer descrever o movimento Em todos os exercícios, o professor descreveu aqui ó, já tá a equação pronta, tá vendo? OM, ó, o macete tá nisso aqui ó Sempre quando você ver uma derivada, você vai ter que discretizar O que você discretizando é, por exemplo, no caso da velocidade Velocidade final, menos a inicial, V última, menos V primeiro, beleza? Dividido pelo ΔT Então, o ΔT, o que você vai definir, é o que vai definir a precisão Porque a derivada é aqueles quadradinhos, entendeu? Quanto menor o ΔT, menor o quadradinho, menor vai ser o erro do problema, beleza? Então, aqui no caso do carrinho, é igual ao atrito Aí aqui ó, ele já discretizou pra você ó Então a velocidade final é igual a inicial, menos ΔT vezes B V, é... Inicial, dividido por M, beleza? Então você vai fazer, seu objetivo é fazer diversas repetições Aqui vamos pro código Primeiro Você sempre vai importar a biblioteca matplotlib Dessa maneira que tá escrita Aqui É... No caso eu botei Massa recebe float input Ah, mas o que que é isso? Isso aqui é pra pessoa que abriu o programa Se ela quiser digitar Ela vai digitar, né? E ela que vai definir os valores Mas se você quiser definir o valor Por exemplo, massa igual a 1kg Você pode botar aqui Vou botar nas unidades, beleza? E aqui a velocidade também Mesma coisa Tá Então, a gente vai definir a massa Velocidade inicial O B, que é o coeficiente de atrito O DT Que é o... O passo de tempo E o tempo O tempo inicial é igual a zero Lista O que que é lista? Lista é um... É, no caso, uma lista Que vai preenchendo É... Vetor por vetor Por exemplo Primeiro... Primeira velocidade Ela leu 2 metros por segundo A segunda velocidade Ela leu 3 A terceira 5 E a lista do tempo Foi Zero Vírgula 2 Vírgula 3 Então, por que que eu usei a lista aqui? Porque a lista Ela vai associar ponto a ponto Então, primeiro ponto Zero Dois Segundo ponto Dois Três Terceiro ponto Três Cinco Entendeu? Então, ele vai montando o gráfico A partir dos pontos Quando você não tem nada A lista Entre... Entre... Colchetes Assim Então, a lista Recebe nada Então, essa lista não tem nenhum elemento Aqui Enquanto T É menor do que 500 Beleza? Aqui É aquela velocidade Discretizada Ó Vf Ó Vf é o Vxn mais 1 É igual a Vi Menos dt Vezes B Vezes Vi Dividido pela massa É a mesma equação aqui que ele botou Beleza? Aí, aqui Você vai ter que usar a sua lógica O tempo Que é o zero Aqui a gente está fazendo já a primeira interação Vai receber o T Mais delta T Beleza? Que ele sempre vai atualizando o tempo A velocidade inicial Vai receber a velocidade final Depois que você calculou aqui a velocidade final Porque essa velocidade final Vai ser a próxima velocidade inicial E aí a gente vai calcular a nova velocidade final A partir do DT Beleza? Aqui a lista Velocidade Vai receber Vai receber o Vf Beleza? E aqui a lista do tempo Vai receber o T Então aqui É só a gente fazer Então aqui é só a gente fazer Primeiro vai receber o Vf O primeiro Vf E o primeiro tempo Beleza? Aí aqui é o código pra Assim Esse código aqui O while Ele vai ficar se repetindo 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 Até O T É For maior do que 500 Até isso aqui Não for verdade Que isso aqui só vai executar Enquanto o T For menor do que 500 Ah e aqui é o código Pra você Plotar Ó Plt.plot Ali está tempo Vai ser no eixo x E no eixo y Velocidade Aqui O title É pra você definir um título É xlabel É a abscissa x E a abscissa y E aqui pra você mostrar o gráfico Plt.show Vamos rodar aqui o programa Pra ver como é O que que acontece Tá Valor da massa 1 1 kg Velocidade inicial 10 Coeficiente de atrito 0.1 Não bote vírgula É ponto E delta T 0.001 Dê enter Aí aqui o movimento Da Do carrinho Aí É só você ir ajustando Pro gráfico ficar mais parecido Com o exercício Lá com o exercício É só você Ah Eu quero botar a interação de 100 Aí eu dou F5 de novo Você mudou o valor aqui Você mudou o valor aqui Massa 1 Cidade inicial 10 Atrito 0.1 E delta T 0.001 Aí tá vendo ó Aí aqui o gráfico Mais igual Então é basicamente isso Nos outros exercícios É só você Usar sua criatividade Entendeu? E lá É Outra coisa também Que ajuda bastante Você clica aqui em Debug Debugger Ah deixa eu Deixa eu definir Tudo um aqui Tá Ó Debug Debugger Aqui deixa Essas três opções Marcadas Aqui Run Você bota Run Model Aí aqui Você vai passo a passo Pra você conferir o código Ó Over Aí vai indo ó Ele vai aqui ó Tá vendo? Ele vai pulando Ih caramba Fiz errado Ô Epa Chegou de novo aqui Modo Calma aí Agora Debugger Uns três aqui Você aperta F5 Que é o Run Aí aqui ó Ele vai linha por linha Tá vendo? Deu Deu um errinho aqui Mas Mas aqui é só você apertando Ah tá Ó Amassa Aí tu digita Você digita aqui ó Um Aqui ó Over Velocidade inicial Aí aqui Você vai Vai digitando Tá vendo? Over Coeficiente de atrito Aí ele vai calculando ó Tá vendo? Ele vai fazendo as interações Aí tu Vai vendo Os valores aqui ó T Massa E aí você Confere seu código Você vê que você Tá preenchendo Ó Certinho Tá vendo? Aí tu vai vendo os valores Aqui que vão sendo preenchidos E pronto É basicamente isso Então eu vou fechar o vídeo aqui Pra não ficar muito longo Tá vendo?